A pesquisa desenvolvida no Departamento de Farmácia da Universidade Estadual do Centro-Oeste propõe a substituição de medicamentos injetáveis por uma formulação oral em pacientes com o quadro avançado de diabetes tipo 2. O estudo propõe utilizar nanopartículas para proteger as moléculas do remédio durante a passagem pelo trato gastrointestinal, possibilitando a liberação prolongada do medicamento no sangue. De acordo com o pesquisador Jefferson Zeibart, o estudo segue uma metodologia mais sustentável, de baixo custo e menos prejudicial à saúde. A metodologia de obtenção dessas nanopartículas não precisa de equipamentos complexos, apresentando baixo custo, também uma boa reprodutibilidade, onde a gente utiliza a metodologia verde, também onde não utiliza solventes orgânicos e nem surfactantes, além de que os componentes dessa nanoformulação são biodegradáveis e não tóxicos. Segundo a coordenadora da pesquisa, a professora Rubiana Mara Mainardes, atualmente os pacientes que não respondem aos tratamentos convencionais precisam recorrer a uma combinação de substâncias para reduzir o índice de glicemia. As injeções precisam ser aplicadas diariamente, procedimento incômodo, desconfortável e até doloroso. A nova pesquisa paranaense resulta em um medicamento que pode ser ingerido por via oral, em forma líquida. A pesquisa foi testada em animais e apresentou resultados satisfatórios. Fizemos o tratamento em animais que foram submetidos ao diabetes tipo 2, um tratamento crônico, e também observamos que houve a superposição, ou seja, a nossa formulação por via oral foi tão eficaz na redução da hiperglicemia, nesse tratamento crônico, em relação às formulações comerciais parenterais. Então a gente tem um resultado de eficácia pré-clínica em animais. E esses resultados foram muito animadores, que mostraram que nesse modelo animal pode ser feita essa substituição. Essa é uma etapa. Antes dos medicamentos chegarem ao mercado, devem ser desenvolvidos testes com humanos.